Vamos usar o futebol, que é o nosso elemento cultural, que é tão, né, todo mundo sabe sobre futebol. Então, eu sempre separo a bola, o campo e o jogo, né, esses três elementos precisam acontecer aí o futebol. A bola é como se fosse a sua especialidade, você é muito bom naquilo, né, então não, eu jogo muito bem, eu entrego muito bem a minha especialidade. Só que, só da bola não se faz um futebol, você precisa do campo, e o campo, ele precisa estar bom, ele precisa estar preparado para o jogo acontecer. Se você tem no campo de futebol buracos, a performance do jogador não vai ser a mesma nos dias de jogos, correto? Então, basta vocês assistirem qualquer jogo, você pode ver antes de grandes jogos, os jogadores, inclusive, eles treinam no campo para adaptação daquele campo, porque eles vivem mudando, né, e trazendo para a nossa realidade, o campo é como se fosse um mercado. O que é um mercado? É onde os negócios acontecem. Às vezes, seu mercado atua na sua cidade, tem mercado que, tem empresa que atua no estado, no país, online, que é muito maior. Então, quanto maior esse campo, mais complexo ele vai ficando, né, então vamos encurtar. Então, eu que sou especialista, eu quero começar a empreender, eu preciso entender do campo, e é onde todo mundo pula, todo mundo quer ir para o jogo, Melissa. E o jogo é o movimento que você faz no mercado. Então, não é que você é ignorante 100%, o seu conhecimento, ele fica limitado à sua especialidade. Empreendedor resolve dor, Melissa. Assim como vocês, a pessoa precisa de marcas e patentes, ela vai atrás de marcas e patentes, doeu, eu preciso resolver. Então, o que dói, a pessoa vai atrás. E essas dores é com base na pirâmide de Maslow. Então, quanto mais básica a dor, mais mercado o seu negócio tem. É o que faz muitas pessoas, às vezes, não subir a escala, vamos dizer assim, de organizar o campo. Como eu vendo, então eu não me preocupo muito com a organização, porque o meu cliente não está nem aí se você tem gestão ou não. Isso é um valor percebido, mas não direto, né? Então, dependendo da necessidade do mercado, tem negócio que vende. Então, se eu estou com sede, eu vou atrás de água, né? Se a pessoa tem gestão ou não, como eu disse, eu vou comprar, porque eu quero resolver a minha dor. Só que algumas dores vão subindo. Então, existem as dores dos níveis de realização, que são onde estão os empreendedores. Então, quando você decide que você quer empreender, você está entrando num jogo, sem saber do campo. Você tem a especialidade, tem gente que vai ver que você resolve aquilo e vai dar match. Só que vai ficar num nível. Então, às vezes, as médias empresas, por exemplo, elas resolvem dores num nível um pouco mais natural. Então, elas acabam tendo demanda, por isso que elas estão vivas, né? A grande, não. Ela atende demandas, mas ela tem que se estruturar naquela ordem. Então, ela precisa jogar o jogo num nível profissional. Não tem, assim, o futebol amador e o profissional? De repente, para os jogadores, independente de ser homem ou mulher, ir para esse time, você tem que respeitar as regras do jogo, treinar, fazer o que precisa ser feito para se manter aqui, né? Então, você pode ficar no nível amador ou subir de nível, tá? Isso para os negócios é aplicável. O que faz eu mudar de nível? A gestão. Porque a gestão empresarial, ela é o todo, ela é o campo. Ou seja, todas as outras gestões estão abaixo da gestão empresarial. Como a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão de marketing. Tudo isso está abaixo, porque a gestão empresarial é macro, todas as outras gestões são micro. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gestão é a imagem que você vai montar, e cada pecinha é uma partezinha do negócio, entendeu, Melissa? Então, quem é grande, ele joga num nível mais profissional. Ele tem que fazer isso, senão ele não sustenta isso. O médio, porque tem demanda, ele não está mais ou menos. E o pequeno é o que fica ali, tipo, meu, eu estou com a bolinha do meu jogo. Mas ele não tem nenhum campo. Então, o que a gente faz? É trazer para esse pequeno que fala, olha, querendo ou não, você já está nesse jogo. Se você não saber o que precisa ser feito, vai passar anos, você vai tentar dar murro em ponto de faca. E a gente está aí para ver estatística é fato, ou seja, não é um machômetro. Existem dados lógicos de que a maioria morre porque não tem conhecimento do campo. E para quem é pequeno, Melissa, não precisa ter conhecimento 100% do campo. O que a gente vende hoje é metade do campo. Porque se é pequeno, você tem uma performance que precisa ser desenvolvida na metade, você tem volume menor. Então, conforme você estrutura essa base, para subir de nível, você vai ter que mudar a sua operação, a sua estratégia. Então, se você aprende gestão empresarial para um pequeno negócio, que seria a metade desse campo aí, você pega a sua bolinha, performa melhor e começa a jogar melhor. Logo, seu faturamento aumenta, sua performance aumenta. Por isso que o MEI se torna ME, o MEPP, e o EPP para cima é só abraço. Só que muda o nível de gestão, entendeu? Então, a nossa gestão hoje, ela vai realmente para quem está abaixo dos 4 milhões e 800 mil. São pequenos multimilionários que não fazem ideia do potencial que eles têm porque eles precisam de um caminho. Que caminho é esse, Melissa? Gestão empresarial. Legenda Adriana Zanotto